Opa, tudo bem? Vamos lá continuar falando de módulos úteis do Python. E eu vim falando aí há um tempo atrás de interface gráfica, né? Mostrei para vocês cada log num outro vídeo, mostrei um módulo para abrir arquivos usando a interface do seu sistema e tudo mais. E hoje eu queria mostrar um módulo que é parecido com o TKinter. Pessoal, quando eu fiz aquele vídeo de construindo um navegador, aquela série de vídeos, muitas pessoas comentaram ali falando, olha, não conhecia esse TK e TKinter, esse jeito de construir interfaces aí e tal, né? Bom, vou mostrar um módulo hoje que ele é uma extensão do TKinter. O sujeito preparou um jeito de você dar uma aparência legal para o TKinter sem você ter o trabalho de fazer isso tudo à mão, que é o Custom TKinter. Deixa eu dividir a tela aqui e vamos lá. Custom TKinter. Vamos instalar ele aqui. PIP install custom TKinter. É esse cara, é isso aí, muito bom. Agora vamos lá. Python import tkinter stk. Import custom tkinter stk. Muito bem. Aí esse ctk, ele tem métodos para você setar a aparência e a cor do seu tema. Então, tem um set. Pure as mold. E aqui tem três valores que você pode passar. System, dark ou light. Então, se você passar light ou dark, ele vai escolher tema claro ou tema escuro. Se você passar system, ele vai escolher o tema de acordo com a configuração do seu sistema. Eu vou colocar dark aqui, porque tema claro ninguém merece. E eu posso mandar um set default color pen. E aqui eu vou colocar o tema padrão azul. Assim, muito bem. Bom, o próximo passo é eu criar uma aplicação. Então, ctk.ctk. Desse jeito. Isso aqui vai criar uma aplicação. Veja aqui, que ela já apareceu na tela aqui para mim. Eu estou usando um gerenciador de janelas de tiling. Ele faz esse negócio de ocupar sempre a tela inteira aqui e tal. Então, não adianta eu setar uma geometria para essa janela. Mas se você não estiver usando isso aqui, você pode definir uma geometria específica. Quer dizer, definir uma largura e uma altura para essa janela aqui. Como é que você quer que ela apareça. Só para você ver como funciona, eu vou colocar um botão aqui nessa janela. Então, btn é igual a ctk.ctkbutton. Desse jeito. O meu botão recebe master. Quem vai ser o master desse meu botão? Vai ser o app, a aplicação que eu acabei de criar. Ele recebe um texto. Custom. Ctk. Enter. Botão. E ele pode receber também qual é o comando, né? O que vai acontecer quando eu clicar nesse botão. No caso aqui, não vou colocar nada. Beleza? Agora, btn.place. Eu vou colocar esse botão aqui na posição relativa de 50% de x, 50% de y e vou ancorá-lo no tk.center. E está lá. Apareceu o meu botãozinho. Aí você vê que a minha janela é escura. Meu botãozinho é azul. Tem uma carinha legal ali e tal. E aí, em seguida, eu posso mandar aqui fp main loop. E ele vai ficar executando a minha aplicação. Se eu tivesse posto um comando, o meu comando ia executar. Eu vou clicar no botão e tudo mais. Quer dizer, se você já conhece tk.inter, o custom tk.inter é muito parecido. O jeito de funcionar é o mesmo. Só que você vai usar as classes dele ao invés de usar as do tk.inter. Mas funciona igualzinho. Só que você já tem um visual bem legal, bem bonitinho. Quer ver? No site deles aqui, no Geek Hub deles, tem uns exemplos. Eu vou aqui na pasta de exemplos. Vou pegar um. Ah, esse aqui chama Complex. Adorei o nome. Exemplo Complex. Vamos baixar esse card. Deixa eu fechar a janelinha aqui. Eu não quero ela mais agora. Isso aí. Wget. Isso aí. Salvamos aqui um Complex Example. Ele tem bastante código aqui. Mas você vai ver que é um código que é basicamente declarativo. está colocando um monte de elementos na tela. Tem bem pouca lógica aqui. Vou executar esse cara. Beleza? Está desenhando. E está aí a minha janela. Desenhadinha com um tema bem bonitinho. E aí eu tenho coisas aqui como, por exemplo, poder mudar a aparência aqui. Olha só. Vou colocar modo Dark. Poder mudar a escala. Então, vou colocar aqui escala de 80%. Fica tudo pequenininho. Colocar escala de 120%. Vai ficar tudo bem grandão. Os componentes aqui são interativos. Está vendo? Então, posso usá-los. Trabalhar com eles. Tudo funcionando. Esse aqui está de Zable. Switch. Radio Button. Está aí. Funcionando. Bem simplesinho, na verdade, de usar. Se você já conhece TK Inter. Você pode continuar usando o que você já sabe. Mas com uma cara bem bonita agora. Uma cara bem atual. Muita aplicação sendo feita assim hoje em dia. Com essa carinha. Herdou da web. Chegou nos desktops. Tem muita aplicação assim. Beleza? Custom TK Inter. Esse aí é o módulo de hoje. Está curtindo a lista de módulos? Deixa seu like aí. Deixa um comentário. Diz para a gente o que você está achando. Tem um módulo que você gostaria que a gente falasse? Se você conheceu o módulo do pai. Você falou, puxa, seria legal fazer um vídeo sobre isso. Deixa um comentário aí também. Deixa a gente saber, beleza? Valeu.